Eu tava jogando Brookhaven e do nada um jogador começou a me humilhar só porque eu sou gordo E eu descobri que esse jogador estava usando trapaças e também ela era interesseira Cara, eu vou pegar meu carro aqui do Brookhaven e... Véi, eu acho que dessa vez eu vou andar com essa moto É uma moto bem humilde, cara E eu quero estar testando a humildade dos jogadores com essa moto, cara Sim, eu tô vestido de pobre e também, cara, eu tô com essa moto Ué, mano, tem um jogador me seguindo, cara Sai daqui, véi Mano, acabei de entrar no servidor, já tem um cara aqui, véi Sai fora Mano, o que será que esse jogador quer, véi? Sai fora Mano, eu vou pegar também a minha casa no Brookhaven, cara Porque, igual eu disse, eu quero estar testando a humildade dos jogadores, galera Eu quero ver se os jogadores vão ser humildes, mesmo eu sendo um cara mais pobre Mano, vocês viram o que ela falou, cara? Mano, ela falou para pobre Mano, essa menina tá meio doida, cara Eu falei aqui, sai daqui, mano Porque, cara, eu quero só pegar a minha casa, véi Aê, mano, minha casa Lar doce lar, cara Mano, esse jogador não sai, cara Quem deve sair é você Que isso, cara? Ah, vai ficar preso aí, mano É, eu tentei trancar a casa, mas não vai Gordo? Quê? Mano, o jogador tá falando que eu sou gordo? Que aleatório, cara Tranquei Mano, o jogador tá preso lá fora Já era Vai entrar em uma academia Com seu peso, você fechou a porta Que isso, cara? Cara, eu perguntei aqui Por que você acha que eu sou gordo? Ó, eu tive que mandar separado Porque deu hashtags Eu não tô entendendo por que ela acha que eu sou gordo Você é grande demais para uma pessoa normal Ué, como assim, cara? Que cara doido, véi Eu vou sair daqui, mano Falou Escapei do jogador, cara Ah, mano Eu entendi, cara Acho que você come lixo Quê? Mano, sai da minha casa, véi Vem cá, jogador Ó, falou, cara O jogador tá ali fora Ah, ela voltou, cara Ó, eu falei aqui Para com isso, cara Essa galera não para de me seguir, cara Sério Literalmente do nada Eu só queria fazer um teste social Para ver se as pessoas Iam dar dinheiro para a pobre e tal E agora tem um jogador me perseguindo, véi Então, cara Eu tive uma ideia Eu tô achando que esse jogador Ela tá brava comigo Só porque eu sou pobre E também, cara Eu tô com o avatar quadrado Então, cara Eu vou ficar forte no Brookhaven E também, cara Rico Para ver se ela vai mudar, beleza? Ó, um jogador mandou amizade Não, não vou aceitar não, cara Hoje eu tô desumilde Cara, a academia Se eu não estou enganado É aqui, né, véi Pera Será que é mesmo? Tem uma televisão Meio duvidosa aqui, véi Nossa, mano Tá passando um filme Meio doido, né, cara Mas, véi Eu vou começar a malhar, beleza? E vamos ficar forte, cara Bora Caraca, véi Nossa, mano Vou ficar forte, cara E, véi Eu também vou mudar meu avatar, cara Eu vou fazer um avatar de rico Porque, igual eu disse Eu quero ver a reação do jogador, cara E, véi Eu também vou malhar aqui, beleza? Bora Nossa, véi Caraca, véi Vou ficar forte Agora, galera Eu tô super forte no Brookhaven E também, cara Eu virei um cara rico Sim Eu sou um cara rico no Brookhaven Eu tô aqui, galera Com o avatar de rico, mano Enfim, cara Eu também vou pegar aqui, galera No inventário Basicamente, o dinheiro, véi Eu vou andar aqui, galera Com a maleta de dinheiro na mão Para dizer que Sim Eu sou rico E eu quero muito mesmo Ver a reação do jogador Ao saber que eu sou A mesma pessoa de antes, cara Eu vou pegar também, galera Um carro bem rico Aqui no Brookhaven Olha Provavelmente, cara Vai ser Esse carro Eu gosto bastante desse carro Então Eu vou pegar ele, véi É, galera Tô fortão, cara Olha só o tamanho Dos meus músculos, cara Nossa, véi Eu tô muito forte Ó, ó, ó Peraí O que acontece Se eu dançar? Caraca, véi Fica muito top Sério E, cara Agora Eu tenho que achar aqui Aonde tá o jogador, cara Eu não faço a menor ideia Da onde foi parar O jogador desumilde, cara O jogador que me humilhou Só porque eu sou pobre E gordo, cara Eu não sei Aonde tá esse jogador, cara Sério Cara, eu tô tentando Achar esse jogador E ela sumiu Sério Eu não sei Aonde tá esse jogador, cara Mano, talvez Talvez ela esteja Próxima da minha casa Então, véi Eu vou vir aqui Na minha casa Que talvez Ela esteja aqui Ó, aqui nós temos O carro dela Ó, a moto dela Ainda está aqui, beleza Essa aqui é a moto dela Então, véi Cadê ela, cara Sério Ela sumiu, cara Pera Ah Ela tá ali, cara Que isso Ó o jogador vindo, cara Sai fora O jogador tá me seguindo, cara O jogador falou Nossa Que isso, cara Foi muito instantâneo, véi Do nada o jogador tá vindo atrás de mim, cara O jogador tá doido Mano, aqui na escola tem vários locais secretos Eu vou tentar me esconder dela aqui, véi Ó, 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 ó Passou direto, cara Muito ruim Você é lindo demais pra correr Que isso, cara Vou subir aqui em cima Aqui em cima ela não vai me encontrar, não Ou vai Ah Ela tá vindo Eu falei o que você quer Você Sai fora Vou pegar meu carro E vou embora, mano Até rimou Ah O jogador tá aqui também, cara Que isso Galera, eu tive uma ideia Já que o jogador Ele tá me seguindo tanto Só porque eu fiquei forte Eu vou levar ela Para a minha casa De pobre Porque, véi Ela estava agora a pouco Na minha casa E ela vai descobrir Na hora que eu sou Aquele jogador Que era gordo, cara Ela falou Você é bem forte, né E eu falei Sim Porque, galera Eu tô bem forte Ó, ó, ó E rico Que isso, cara O jogador realmente É interesseiro, véi Meu Deus Não, na verdade Interesseira, né Falei errado, cara Acho que me apaixonei Vixe Sai fora E eu tô preso aqui embaixo, véi Eu não sei Como é que sai daqui, cara Não sei, véi Eu falei aqui Quer conhecer minha casa Porque, véi Eu vou mostrar A minha casa de antes, véi Ela vai se surpreender Pelo menos Eu espero que se surpreenda Aê, cara Tô chegando aqui Na minha casa Sim, véi A mesma casa de antes Eu falei aqui Se lembra de algo Porque, mano Foi exatamente aqui, galera Que ela começou A me humilhar, beleza Foi literalmente aqui É, não Só vejo uma casa linda Quê? Que jogador falso, cara Nossa, mano Véi Que jogador mentiroso Foi exatamente aqui Que agora a pouco Ela me humilhou e tal Os cara Acho que lembro sim É, ela lembrou Ela tá sendo verdadeira Você era aquele pobre? Eu falei sim E você me humilhou Por causa disso Véi Qual será que vai ser A reação dela? É Vamos esquecer do passado, né Aham Sai fora Eu não vou esquecer Não, cara Jogador literalmente Me humilhou Mano Eu consegui despistar O jogador, véi Ela não sabe Que eu tô aqui Ela tentando Me achar, cara Eu falei aqui Você tem que ser Mais humilde Com os próximos E Falou, cara Você vai ser Banido Falou Sim Eu bani O jogador Interesseiro Beleza E véi Já que eu sou um cara Muito rico Eu vou estar indo lá Galera No aeroporto Porque eu vou fazer Uma viagem Beleza Eu vou fazer Uma viagem Presidencial Ué Presidencial Virei presidente É o que? Mas, véi Vou fazer Uma viagem, cara Cara Vou entrar aqui dentro Galera Exatamente aqui Aê Mano Tô fazendo minha viagem Cara Véi Esse avião Do Brookhaven É bem doido Cara Porque se eu quiser Eu posso literalmente Andar aqui De paraquedas Cara É sério, mano Literalmente Nossa, véi Que local mais doido Cara O jogador tá aqui, véi Sai fora O jogador tá usando Trapaça Que isso, cara Mano Eu tô voando, cara Caraca, véi Eu tô voando No Brookhaven Mentira Cara Cara Eu vou falar aqui Que isso Caraca, véi Mano O que o jogador Tá fazendo O jogador Falou aqui É seu fim Nossa, véi Mano O jogador Tá doido, cara Que isso Galera Eu falei Me leva Em um local Especial Eu quero ver O que esse jogador Pode fazer Ó Ela falou Tá bom Ela vai me jogar No Void Não, cara Por favor, mano Mano O jogador Vai me jogar No Void, cara Ah, véi Chances, véi Que jogador Doido, cara Ah Não De novo Não, cara O jogador Tá me olhando, cara Sai fora Não Véi Só tem um jeito De sair dessa Adeus Eu quitei do jogo Sim, cara Eu saí do jogo Se quiserem uma parte 2 Se inscreve E deixa o like